Como iniciar sem terra? Indica arrendar? Então, pode ser um arrendamento. Primeiro passo antes de arrendar, saber o método, fazer o seu planejamento para que você possa saber exatamente se aquela terra que você vai arrendar está propícia para as condições que você quer produzir. Então, é isso que a gente fala. Muitas vezes as pessoas botam a carroça na frente do cavalo. Então, primeiro arrenda a terra, primeiro compra a terra para depois pensar o que a gente vai produzir antes de colocar efetivamente a mão na massa, principalmente quem vai arrendar uma terra. Então, você vai ter um contrato de um ano, dois anos para você estar nessa terra. É um custo. E você vai começar, arrendou. E aí vai começar... E a comercialização? Antes de arrendar também, já vê aí como você vai comercializar os seus produtos. O que você vai fazer? Qual o seu foco? É para a família? É para a feira? É para o mercado? É o quê? Né? Definir isso também. Já procurar o mercado aí da sua região, o mercado orgânico, né? Saber a logística que isso vai trazer, né? Porque muitas vezes, então, antes de começar, antes de arrendar, antes de alugar, de fazer parcerias, é saber o que realmente você vai fazer, né? O que você vai plantar, qual vai ser o custo de produção, aonde você vai comercializar. Então, ter esse planejamento, ter o seu plano de negócio feito antes de você efetivamente colocar a mão na massa. Então, esse é um dos erros aí que eu vejo de balde, né? De monte, né? As pessoas fazendo aí que primeiro quer comprar terra para depois saber o que vai plantar, para depois fazer o plano de negócio, para depois fazer... E aí foi um tempo, né? Foi um tempo, principalmente quem vai arrendar. Então, quem vai arrendar, o tempo ali urge, né? O tempo ali vai cada mês, né? Cada semestre vai tendo aí uma despesa. Aí, se você não produzir, você não está gerando condições de renda, né? Então, antes mesmo de começar, antes mesmo de comprar terra, antes mesmo de arrendar, antes mesmo de fazer tudo, é entender o método e fazer o planejamento para que você possa aplicar e, com isso, ter realmente a agricultura abundante, com isso, realmente conseguir produzir 15 vezes mais na mesma área. Então, dessa forma que a gente vai conseguir ter uma agricultura realmente abundante, né? Planejando antes de começar. Essa é uma das grandes questões, né?